De acordo com a Consolidação Normativa Judicial, com relação ao inquérito e aos atos preparatórios da ação penal, julgue o item a seguir. O escrivão deverá informar ao promotor de justiça caso o indiciado se encontre preso e não tenha sido oferecida a denúncia no prazo de lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 671. § 1º Se o indiciado, por qualquer título, encontrar-se preso e não for oferecida a denúncia no prazo de lei, o escrivão levará o fato ao conhecimento do magistrado.